Neymar e Mbappé são um dos melhores jogadores do mundo, mas também são conhecidos por suas brigas. Em 2023, as brigas entre os jogadores se tornaram públicas e levaram a saída de Neymar do PSG. Neste vídeo, vamos explorar as polêmicas brigas de Neymar e Mbappé e tentar entender as razões para essas brigas. Seu like é fundamental para o nosso canal e nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdo de qualidade. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os vídeos que postarmos por aqui. Tudo começou quando o Mbappé renovou seu contrato com o PSG em maio. O camisa 7 tinha vínculo com a equipe somente até junho e era alvo do Real Madrid. Com uma proposta irrecusável por parte do Nassar Alcaláife, dono do time francês, o atacante decidiu seguir na equipe do Parque dos Príncipes. Mbappé passou a ser o jogador mais bem pago no mundo, com salário anual de 100 milhões de euros. 518 milhões de reais, além de luvas no valor de 300 milhões de euros, 1.5 bilhão de reais para assinar. O dinheiro, porém, parece não ter sido o motivo da polêmica, mas sim o que veio junto dele. Nassar Alcaláife prometeu a Mbappé que ele teria a voz ativa e maior liderança dentro do elenco francês. Dentro dessas promessas estavam as demissões do técnico Maurício Pochettino e do diretor esportivo Leonardo. Para o lugar deles, Cristian Figaltier e Luiz Campos foram contratados. Tras promessas viriam a ser problemas logo na sequência, quando o camisa 7 exigiu a saída de atletas. As polêmicas de Mbappé com Neymar começaram durante a pré-temporada do PSG. O camisa 7 estava insatisfeito com o brasileiro e dizia que o companheiro era um jogador disciplinado. Não satisfeito, o francês pediu a saída do camisa 10, que acabou ficando na equipe naquela época. Neymar se calou e respondeu dentro de campo. O brasileiro fez um excelente início de temporada com a camisa do PSG, figurando entre os maiores do mundo até a parada para a data FIFA. Ao todo, o brasileiro entrou em campo pelo time francês 11 vezes, com 11 gols marcados e 8 assistências. Com a renovação e os poderes concedidos pelo dono do clube, Kylian Mbappé tornou-se uma espécie de criança mimada, que não aceitava ser contrariado. O caso mais flagrante foi na vitória sobre o Montpellier por 5x2, no dia 13 de agosto, quando o camisa 7 marcou uma vez e Neymar balançou as redes em duas oportunidades. Na ocasião, Mbappé perdeu um pênalti quando o jogo estava 0x0, tirando a bola de Neymar antes do chute. Ainda no primeiro tempo, entretanto, o PSG teve outro pênalti, convertido por Neymar. O que chamou a atenção no lance é que os dois atacantes se discutiram antes da cobrança, em imagens flagradas pela imprensa francesa. Ainda na mesma partida, o espírito de Mbappé apareceu novamente. Poucos minutos após a discussão na cobrança de pênalti, em um contra-ataque, o atacante francês pediu o passe, mas não recebeu a bola, insatisfeito que Kylian virou as costas para o lance e parou de correr. Após essa partida contra o Montpellier, a situação esquentou no vestiário do Parque dos Píncipes. Jogadores do Paris Saint-Germain estavam irritados com o Mbappé e o clima foi tenso, com muita discussão entre os atletas. Relatos indicam ainda que a briga verbal só não chegou às vias de fato, porque pessoas presentes no local interviram e não deixaram que as agressões físicas acontecessem. A situação foi só apaziguada no decorrer da semana, com reuniões entre a direção e os jogadores. Então é isso galera, comenta aí no vídeo o que você acha de tudo isso, de todas essas polêmicas envolvendo o Neymar e o Mbappé, grandes jogadores. Se a culpa da carreira de Neymar não ter deslanchado mais é principalmente dele, de ter saído do Barcelona na época para o Paris Saint-Germain. O próprio Messi falou que ia fazer dele o maior do mundo, e mesmo assim ela aceitou a proposta do Paris Saint-Germain. E hoje com 31 anos vai jogar na liga da Arábia Saudita, uma liga fraca, a gente sabe como é que é. E a gente fica triste por ter um cara, o maior brasileiro atualmente agora, atuando, indo para uma liga desconhecida. Então deixe seus comentários aí se o Mbappé é culpado ou se a culpa é toda do Neymar. E é isso, deixa seu like, se inscreve para próximos vídeos e deixa aí nos comentários quais vídeos vocês querem que a gente traga.